Oi gente, algumas horas atrás eu assisti a entrevista que Lula deu na CNN Brasil a William Wack e queria comentar com vocês o que eu achei da entrevista. É claro que o William Wack, como uma pessoa que tem uma antipatia muito grande pelo Lula, tentou dar aquelas cascas de banana, tentou desestabilizar o Lula, a forma como ele falou de temas como corrupção, entre outros temas, lembrou da fala de Lula sobre o agronegócio, que dessa vez eu acho que Lula explicou melhor a fala, eu vou chegar nesse tópico também. Agora, um comentário mais geral, eu fiquei com a impressão que a performance de Lula, tanto quanto no Jornal Nacional, quanto nessa entrevista com o William Wack, ela foi superior à performance dele no debate. E eu fico com a impressão de que quando ele tem mais tempo para falar, quando ele tem mais tempo para essa interação um a um, o emocional dele, ele tem muita inteligência emocional, ele tem muita capacidade de pegar o que a pessoa está falando, o assunto que a pessoa está puxando e aí mostrar as nuances do pensamento dele. Isso mostra a experiência de Lula, a capacidade dele no diálogo e impondo, digamos assim, a sua narrativa, a sua percepção e sendo muito persuasivo com o público. Ele tem uma performance muito boa e no debate, com menos tempo, com necessidade de dar tiradas rápidas, não é durante todo o debate que ele tem essa força. Ele teve um momento forte no debate da Band, quando ele falou que o seu porteiro, o seu... a sua diarista percebeu as melhorias do tempo dos governos do PT. Você pode não ter percebido, mas essas pessoas perceberam. Mas momentos como esse não foram muito comuns no debate, e foram mais comuns nessa entrevista com o William Wack. Quando ele foi questionado sobre corrupção, ele repetiu o que ele já tinha falado antes, que os governos do PT criaram várias instituições e mecanismos de fiscalização de corrupção, que todo governo tem corrupção, pessoas fazem coisas erradas, mas diferentemente do governo Bolsonaro, que esconde a corrupção, que bota sigilos de 100 anos, que os governos dele eram governos que eram permitidos investigar, que as instituições de investigação tinham autonomia. Essa é uma resposta que eu acho que eu já disse isso aqui, é uma resposta muito boa e muito forte que Lula deu. Mas tiveram outros bons momentos. Quando o William Wack lembrou da fala dele xingando o agronegócio, Lula disse, em outras palavras, que não estava xingando todo o agronegócio, mas que lembrou, existem empresários do agronegócio que são pessoas sérias, que respeitam a questão ambiental, que reconhecem isso. Mas infelizmente existe uma parte do agronegócio que ficou entusiasmada com a proposta e a perspectiva do Bolsonaro de ser favorável ao desmatamento, de ser hostil ao MST. E ele não vai incorporar essa perspectiva. Ele vai defender a reforma agrária, ele vai defender a produção de cooperativas agrícolas. Então ele inverte isso, ele diz, não estou falando contra todo o agronegócio, mas você precisa entender que o agronegócio está contra mim, Lula falando, porque eu estou me posicionando a favor da proteção ambiental, a favor da demarcação de terras para indígenas e quilombolas. E eles precisam ser respeitados. E tem uma parte do agronegócio, dessa vez ele foi mais claro, ele estava falando de todo o agronegócio, mas uma parte do agronegócio que não suporta essa posição que eu tenho, que tem uma hostilidade com essa posição. Esse momento dele foi muito claro, e também acho que foi muito bem. O William Wack tentou desestabilizar o Lula, lembrando essas falas, digamos assim, polêmicas ou não muito bem explicadas, que ele fez no passado, e acabou dando a oportunidade de Lula de explicar melhor o que ele pensa sobre isso. E eu, aqui comentando sobre a questão do agronegócio, a análise que Lula fez nessa entrevista é muito semelhante à minha. Eu só acrescentaria, e aí o Lula não falou isso, que parte do agronegócio se opõe a ele, também, por boa parte do agronegócio, ter uma perspectiva muito culturalmente conservadora. E são pessoas que estão ligadas a movimentos culturalmente conservadores, e isso favorece a conexão desses com o Bolsonaro, além de todos os aspectos que o Lula citou que estão corretos. A simpatia que o PT tem com o MST, o movimento sem terra, e boa parte do agronegócio tem uma hostilidade muito grande e preconceito muito grande com o MST. Então, ele, eu acho que, explicou muito bem aí. Um outro momento que eu achei muito importante foi quando se falou de relações internacionais, e Lula insistiu bastante na importância de combate ao aquecimento global, às mudanças climáticas, ao Brasil tomar uma posição de liderança nisso, e ter uma voz importante na discussão dessa questão. Ou seja, novamente, o tema ambiental aparecendo, e Lula insiste nessa questão. Eu tenho insistido aqui que existem muitas diferenças importantes entre a candidatura de Lula e a candidatura de Bolsonaro. Uma grande... Na pandemia, Bolsonaro foi negacionista, e eu não consigo ver nem o Lula, nem o Haddad, que era o candidato do PT em 2018, depois que a candidatura do Lula ficou impedida. Eu não consigo ver nenhum dos dois sendo negacionista, sendo contra a vacinação infantil, como o Bolsonaro foi. Então, toda essa dimensão monstruosa do governo Bolsonaro durante a pandemia, o PT não teria. Mas existem outras diferenças importantes, importantes para uma pessoa como eu, que me fazem entender que o posicionamento do Ciro, por exemplo, é um posicionamento muito equivocado, de muitas vezes meio que igualar o Bolsonaro e o Lula. Claro que o Ciro reconhece a diferença, mas essas críticas exacerbadas ao Lula ignoram, por exemplo, a diferença enorme entre os dois quando nós estamos falando da questão ambiental. E essa é uma questão que não é trivial para mim. Para mim, o combate às mudanças climáticas, o combate ao aquecimento global, para a gente ter uma estratégia de energia limpa, é talvez, eu diria que sim, é a maior questão da civilização humana da atualidade. Maior do que qualquer outra questão. Pode não ser a maior questão para a política brasileira, nesse momento. Mas em termos de humanidade, essa é a grande questão. E eu gostei muito do posicionamento de Lula nessa entrevista com o Willian Wack sobre esse assunto. Eu sugiro para quem tiver curiosidade de assistir a entrevista, vocês vão perceber que Lula teve muito mais desenvoltura nessa entrevista, assim como foi no Jornal Nacional, do que teve em boa parte do debate. Essa vai ser uma coisa importante para a gente analisar quando acontecerem os outros debates, para a gente ver como é que vai ser a performance dos candidatos. E eu vou fazer essa análise aqui no canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. Eu poderia acrescentar, talvez, sobre o debate que a discussão econômica, eu acho que não foi muito profunda, mais por culpa do Willian Wack do que por culpa do Lula. Mas, enfim, é um aspecto que eu espero que outras entrevistas e em outros espaços a gente possa ver uma profundidade um pouco maior. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E, se você gostar muito, se torna apoiador, membro, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.